Bom dia a todos os presentes, bom dia a todos aqueles que nos assistem pela internet. Antes de informar a ordem de deliberação, informo que foram retirados de pauta os itens 26, 33 e 34. Informo também que foram destacados o bloco os itens 36, 62, 63, 64 e 67. Os processos, portanto, serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 35 e 87, com exceção dos que foram destacados, conforme dito anteriormente. Na sequência, serão deliberados os itens. 11, 16, 19, 25, 30, 31, 32, 36, 62, 63, 64, 67. 13, 14, 27, 28, 8 e 15. Dessa forma, eu submeto para a deliberação dos diretores o conjunto de processos que compõem o bloco, aproveitando a oportunidade para informar que as respectivas minutas de votos e atos administrativos destes processos estão disponíveis em nossa página na internet desde a última quinta-feira. Primeiramente, o indagos tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco compreendido. Os itens 35 a 87, exceto os itens destacados, ou seja, 36, 62, 63, 64 e 67. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco.